Olá, meninas e meninas, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas e mostrar as comprinhas que eu fiz, né? Eu fiz essas comprinhas no sábado, né? E só então vim mostrar hoje pra vocês, tá bom? Sábado eu fui lá em Santo Amaro, né? Que eu fui na clínica pra ver meu vídeo, tá? E aproveita que eu já estava lá, daí eu fui comprar algumas coisas que eu tava precisando, que eu já até tinha falado em alguns vídeos de vlogs, né? E faxina de casa, né? Então aproveitei que eu já... Já que eu já tava lá, né? Aproveitei e comprei, tá bom? Eu vou começar, gente, por umas coisinhas que eu comprei pra mim e pra Laura. Roupinha, tá? Roupinha de dormir. Eu comprei pra mim, gente... Ah, mais uma coisa. Antes de mostrar as coisas pra vocês, eu já quero pedir pra você já deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação de vídeo, tá? Me segue lá no Instagram também. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do vídeo, tá bom? Aí, e deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Então bora lá. Comprei pra mim, gente, essa roupinha aqui de dormir, ó. Que é a calça. O tamanho M, tá? Ó, estica. Ela é bem grandona pra dormir. Eu não tenho roupinha assim de dormir. Tipo calça e blusa de frio, né? Tá? Que tá ficando... Tá bem frio aqui. Se abrutava um sol. E ontem, domingo e hoje, segundo a gente, tá bem friozão, tá? Aí pra mim eu comprei esse joguinho aqui, essa calça. Que vem com a blusinha. Olha só. Tá? Aqui é um beijinho, mas manguinhas são rosas. Tá? Aí eu comprei esse conjuntinho pra mim. Esse conjuntinho, gente, foi... Deixa eu ver... 47, tá? 47 reais esse daqui. E comprei esse daqui pra Laura. Tá? Esse daqui eu comprei pra ela. Não tinha pra criança, por isso de tamanho de Isaac. Por isso que eu não comprei. Aí eu comprei pra essa daqui, um rosinha mais escuro. E... Essa... calça aqui. Tá? Eu achei muito bonitinho. E nesse daqui eu paguei... 30 reais, tá? O meu foi 47, e o dela foi 30. Aí comprei esse sutiãzinho aqui pra mim, que eu achei muito bonito. Já provei, cabe em mim, tá? Eu achei muito bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, sério. Meu peito é muito... É muito... Bem vantajoso. Quando eu não tinha filho, eu usava PP. Meu sutiã era PP. Tá? Bem pequenininho. Depois que eu tive filho, ele cresceu. De um jeito que... Olha, meu Deus. Eu comprei esse daqui, eu achei muito bonitinho, gente. Com essa rendinha aqui embaixo. Tá? Isso daqui é o número 46. GG 46. Olha só, já provei. Provei quando eu cheguei em casa, né? Que lá eu não podia provar. Eu podia provar por cima da roupa. Aí eu achei muito bonitinho. A cor também. Eu gostei da cor, tipo um rosezinho, sabe? Eu acho que não é bege, não. Ó. É um rose. Gostei. Gostei muito da cor. Tá? E a alcinha bem fininha. Aí esse daqui foi 45 reais. Gostei muito. E eu gostei porque aqui dá pra me tirar o bojinho. Tá? Dá pra me remover. Comprei uma caçola. Não vou mostrar. Comprei duas boxes pra Alexandre. Né? Cada uma foi 10 reais. Né? Foram 20. E pronto. Nessa lojinha eu comprei isso, tá? Aí também comprei. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse... Negocinho pra colocar aqui na cabeça de Laura. Um lacinho. Foi 8 reais. Gente, um negócio do tamanho de 10. 8 conto. Meu Deus do céu. Olha só. 8 reais. O preço tá aqui na... Na etiquetinha aqui, ó. Gente, releve minhas unhas que estão horríveis, tá? No dia que eu fiz manutenção. Depois que eu fiz manutenção no Camais, eu fui lá. Precisando. E comprei esse brinquinho aqui pra mim. Tá? 8 reais também, ó. 8 reais também. Gostei. Gente, as coisas são caras. Meu Deus do céu. E aí, pronto. De coisa de cabelo e roupa. Comprei só isso, tá? Comprei também, gente. Deixa eu falar. Não, deixa eu falar aí que eu falo pra vocês. Aí... Desse totalzinho aqui, na loja de... Que eu comprei as roupinhas de dormir. Deu tudo lá. Deu 148 reais, tá? Aí a... O negocinho do cabelo de Laura e o meu brinquinho foi... Deu que foi 16. Deixa eu ver qual é esse daqui. Ah, aí eu fui numa loja, gente. Chamada Barracão. É Barracão? Eu não sei, mas eu acho que é Barracão. Lá em Santo Amaro também, tá? Eu comprei, gente, essa balança aqui, ó. Dessa marca Casa Ambiente. Eu comprei essa balança aqui. É uma balança de banheiro, né? A gente pode se pesar. Eu já me pesei, Alexandre e Laura. Se pesamos normal, tá funcionando perfeitamente, né? E ela dá pra pesar até 180 quilos. Eu comprei ela pra pesar as caixas. As caixas das clientes, tá? Porque eu tinha outra, uma balança de cozinha, que era bem pequenininha assim. E quando a caixa era muito grande, não conseguia visualizar o peso, né? Da caixa. Então, eu comprei essa daqui. É digital ela, tá? E eu já testei tudo certinho. Super gostei, tá? E ela me custou, gente, R$29,99, tá? R$30,00. Eu achei o preço ótimo. Até porque a outra que eu comprei, né? Que era pequenininha, foi quase esse valor, R$30,00, ó. E ela é assim. Então, vai dar perfeitamente pra mim colocar a caixa quando for uma caixa maior. Aqui, e eu visualizar o peso dela, tá? Ela é assim, ó. Olha aqui atrás pra vocês verem. Então, eu gostei muito, tá? Então, eu comprei ela pra esse fim, tá? Pra de pesar as caixas. Não que se eu quiser me pesar, me pesa, entendeu? Mas eu comprei ela pra funcionalidade de pesar as caixinhas das clientes, tá bom? Então, ela foi R$29,99, tá? Aí, nessa mesma loja, gente, eu comprei essas duas toalhas aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Essas duas toalhas aqui. Elas não são de marcas, tá? Essa daqui, a marca dela é toalhas NT. Assim, ó. Toalhas NT. E essa daqui... Deixa eu ver. Eu não vou lembrar, gente. Ah, mas eu acho que essa daqui foi R$20,99, tá? Essa daqui, ó. R$19,99. Ela é super grandona, ó. Ela é muito grande. Eu achei bem grandona, ó. Enorme, enorme. Deixa eu ver se tem a medida dela. Acho que é R$70,00 por R$1,50,00. Ó, eu acho que é isso. Deixa eu ver se aqui no coisinha fala. Deixa eu ver. É, R$70,00 por R$1,50,00, tá? Ela é bem grandona. Bem grande mesmo. E só pra gente usar em casa mesmo, tá, gente? Essa daqui. Esse azulzinho aqui. Gostei do pano dela. Gostei bastante. Essa daqui foi R$19,99. E comprei essa outra que foi R$17,99. Que é essa na cor rosa aqui, ó. Tem um desenho aqui do... Um toquezinho aqui de marrom, né? Assim, ó. Tá? Um rosinha. Essa daqui, deixa eu ver se tem o tamanho dela. Aqui na... No papelzinho. Não tem papelzinho, tem. Essa daqui é dessa marca aqui, ó. Dessa marca aqui. Essa daqui é de R$70,00 por R$1,40,00, tá? Essa é R$70,00 por R$1,50,00 e essa R$70,00 por R$1,40,00. Mas eu gostei também, ó. Pra usar no dia a dia, enfim. Tá? Gostei. Aí na loja Barracão foram só essas peças aqui. Tá? Foi só isso? Isso. Que deu o valor de R$89,96,00, tá? Tudo isso, gente. Eu comprei no mesmo dia. Eu não sei nem como é que eu consegui trazer um monte de sacola dentro do ônibus, né? Que eu fui de busão. Nem sei como eu consegui trazer tudo isso, gente. Mas, enfim. E bora lá. Últimas compras e as mais caras. Eu fui nas pernambucanas, tá? Gente, meu Deus do céu. Eu tava protegida. Alquim gel, máscara, tudo. Mas tanta gente, gente. Tanta gente, tanta gente, tanta gente. E pra gente entrar na loja, ele tava fila. E eles colocavam um negócio assim na sua testa, sabe? Eu acho que era pra medir a temperatura. Eu acho que era isso. E passava alquim gel. Mas, nossa, muita gente, muita gente. Eu pensei que ia tá tudo fechado, né? Lá. Que não ia tá nada aberto. Mas na hora que eu saí da clínica, né? Que eu fui, no caso, procurar umas tocas pra Alexandre pra ele trabalhar. E acabou que tava... As lojas estavam todas abrindo. Tinha umas lojas que tava só a portinha aberta, né? E entrava por... Tipo, três de cada vez por aí, assim. E outras que já estavam totalmente abertas. E os policiais lá andando e tava... Gente, muita gente. Muita gente. Eu só comprei as coisas, entrei nas lojas. Pra quê? Porque eu aproveitei mesmo que eu fui na clínica em Santo Amaro. E daí já fiz uma correria só, né? Porque depois eu tinha que ir ou lá ou aqui mais próximo. Enfim, tinha que sair de todo jeito. E entrar nas lojas de qualquer forma. Porque realmente eu tava precisando dessas coisas. Tá? Mas, enfim. Eu fui nas pernambucanas. De início eu comprei isso daqui, ó. Os negocinhos caros. Que foi o jogo de cama. Um pro Isaac, um pra Laura. E esses daqui, gente, estavam... Estavam... R$39,99. É isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Cadê? Será que eu perdi? Ah, não. Tá aqui, ó. Jogo de cama infantil. R$39,99. Gente, mas aqui tá um preço e lá cobrou outro. Eu nem percebi. Ah, mas enfim. Eu acho que é isso mesmo. Porque a moça falou que esse não tava em promoção. Estava em promoção as coxas. Ah, mas enfim. Já comprei, já paguei. Agora já era. Então, ó. Comprei um jogo pra Laura e um pro Isaac. O da Laura é da Minnie. Eu nem abri. Já passei álcool em gel no mesmo dia que eu cheguei, tá? Tirei do saquinho lá fora. Passei álcool em gel e coloquei dentro de casa. Tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, é muito caro esses negócios. Muito caro mesmo. Muito caro. E só vem duas peças. Que é a fronha e o elástico de baixo. Eu acho um absurdo de caro. Só porque é decorado, gente. Sério. Eu acho um absurdo de caro. Ó, aí vem aqui a fronha, né? Olha só. E não é nem lá esses panos bons não, tá? Olha só. Eu não achei esse negócio. Ai, que bonzão. Ó. Pra vocês verem aqui o pano. Não é lá essas coisonas. Boa não. Só tem carestia. Ó. Aí eu comprei. Esse aqui é da Minnie, né? Nossa, gente. A luz tá tão coisadinha. Ó, da Minnie. E aqui é a fronha. E aqui é o de elástico, né? Gente, deveria ser as três peças, né? O de elástico, a fronha e o forro de cima. Meu Deus. E aqui é o de elástico, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Aí eu comprei pra ela. Preciso comprar mais, né? Porque eles tem pouquinho. Ai, mas eu preciso comprar mais. Mas tá bom, né, gente? É de pouquinho, de pouquinho que a gente compra. Aí do Isaac eu comprei do Homem-Aranha, tá? Foi o mesmo preço. Gente do céu. Ó. Aí aqui é do Isaac. Ele gostou bastante. Ó. Que lindo. Do Homem-Aranha. É bem fininho, gente. Não é grossão não, tá? Ó. O paninho é bem fininho. Dá até pra vocês verem aqui minha mão, né? Ó, tá vendo? Bem fininho. Aí do Isaac foi do Homem-Aranha. E aqui, né, o lençol de elástico. Eles só tem um joguinho de decorado, né? O de Isaac, um é do dinossauro. E o de Laura, acho que é do unicórnio. É, é do unicórnio. Aí aqui é o segundo decorado que eles têm. Né? Lençolzinho assim. Aí pronto, ó. Comprei um pra ele. E um pra ela. Né? Aí comprei também, gente. Esse daqui, ó. Que foi a coxa infantil. A coxa tava em promoção. Acho que a coxa saiu R$39,90. Isso. Foi R$39,99. R$40, tá? Cada uma. Aí a de Laura da Minnie, pra combinar. E a dele, ó. Do Homem-Aranha. Tava R$60, aí tava no dia por R$39,99. Tá? Aí eu peguei pra combinar. Já aqui tinha, né? Aí eu já aproveitei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vai combinar. Vai ficar muito bonitinho, né, gente? Vai ficar muito bonitinho. Olha só. Que lindinho. Ó. É fininho também. Ó. Tá vendo? Olha só. Não é grosso, não. Só pra forrar ali mesmo. Colocar ali na cama, né? Mas eu gostei. Gostei muito. E ela também gostou, gente. Ó. Não abri ainda pra eles verem, né? Eles viram só num saquinho mesmo. Mas é muito bonito. Gostei. Bem grandão. Aí não tá tudo pra lavar, né? Eita. Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui. E aqui o dele. Que é do Homem-Aranha. Laura tem um... É um edredonzão. Quase desse material assim. Só que é mais grosso. Que eu comprei até no Mercado Livre. É da Ladybug. O Isaac não tinha nenhum, gente. Nenhum. Eu tenho que comprar... Essas mantinhas mais grossinhas pra eles também. Porque eles não têm. O Isaac não tem. Só a Laura tem. Até porque o Isaac nem dorme na cama dele, viu, gente? Olha. Esse menino tá dormindo na cama dele é uma coisa, viu? Ó. Do mesmo materialzinho. Tá? E eu gostei, gente. Gostei também, ó. Muito bonitinha. Ui. Muito bonitinha. E ele estava precisando. Depois comprar mais. Né? Aqui não tem problema pra me amar. Porque os negocinhos, cara. Vem, Maria. Deus me defenda, viu? Gente. Aí também comprei. Toalha de banho. Uma pra ele e uma pra ela. Pra ele eu comprei do Homem-Aranha também. Já que tava nessa vibe aí. Essa toalha foi... Deixa eu ver se tem um preço aqui. Foi R$15,99, tá? Do Homem-Aranha também, ó. Tá de cabeça pra baixo. Bem legal. Ó. Tá vendo? E pra Laura... Eu comprei essa daqui. Não tinha da Minnie. Mas eu comprei essa outra aqui. Que essa daqui foi R$29,99. Ó. Desse daqui. Desse desenhinho aqui, ó. Muito bonitinho também. Tá? Eles tavam precisando de toalha. Isaac só tinha uma toalha normal. E as outras duas dele era dele de ele bebezinho. Aquelas que tem um capuzinho. Misericórdia. Misericórdia, gente. Aí pra eles eu comprei essas duas toalhas. Aí eu comprei uma toalha de rosto. Eu não comprei... Não tenho... Eu tenho, assim, acho que umas seis toalhas de rosto, né? Eu comprei só mais uma só. Que tava R$5,99. Eu achei o poninho bem gostosinho. Bem bonzinho. Tá? E ela é grandinha também, ó. Gostei. Olha só que lindinho. Gostei super. Gostei bastante. E eu achei a cor dela bem legal. E eu tava R$6,00, gente. R$5,99, ó. Bem grandinha. Não é pequenininha também, não. Muito pequenininha, não. Aí comprei uma toalha pra mim. Dessa marca aqui. Eu gosto dessa marca. Eu tinha uma toalha dessa daqui que minha mãe me deu. Nossa, dura, eu acho que uns sete anos ou mais. Essa daqui, dessa marca aqui. O Castem. Olha só. Aí, essa daqui, gente, foi... É, não bateu o preço aqui. Tá aqui, ó. R$39,99, tá? Ó. R$39,99. Deixa eu ver se é esse preço mesmo. O lá tava na promoção e eu não preenchi a atenção. É... Toalha de banho. Esse aqui foi das crianças. R$39,00. Ah, não. Acho que era R$29,99. Ai, por que os negócios tão estranhos aqui? Ai, não sei. Ai, R$29,99 as duas, tá? Tava na promoção. R$29,99. Ó. Ela é de R$70,00 por R$1,40,00. Ó, gente. Eu gostei. Dela. Essa daqui eu deixo guardada, né? Aí... Aqui a gente não recebe visita de ninguém também, né? Então eu vou deixar guardadinhas. Temos as outras ali. Aí a gente usa essas daqui que eu comprei, que são mais baratinhas. E essas daqui eu deixo mais guardadinhas. Eu gostei, gente. O paninho dela é bem gostosinho também. Super gostei. Ó. E pra Alexandre eu comprei essa. Que é da mesma marca também. Que tá com o mesmo preço, né? Ó. Da mesma marca. Do mesmo modelinho, né? Só muda a cor. Pra combinar aí. Esse tonzinho aqui. Gostei. Eu não gosto de toalha branca, não. Eu não gosto. Não sei por quê. Não gosto. Ai, não gosto, não. Gosto de toalha assim, mais escura. Sei lá. Rosa, assim. Essa cor. Uma cor... As cores mais escuras. Eu não gosto. Eu acho lindo toalha branca, mas... Eu não gosto, não. Todas que eu compro é sempre assim. Cores mais escuras, sabe? E são bonitas, né, gente? Não são fias. É... Bora lá. Continuando. Eu comprei também, gente. Essa... Essa mantinha aqui de casal. Eu comprei azul porque eu já tenho uma rosa que eu comprei. Eu comprei... Foi na Havan. Acho que foi o ano passado. É, foi o ano passado que eu comprei. Aí eu comprei essa daqui azul. De casal, né? Tava R$39,99, ó. Precinho aqui. E ela é bem fofinha, gente. É muito fofinha. Muito fofinha. Até combina aqui, ó. Com o negócio do Isaac. Quem usa a minha é tanto que quem usa a minha é a Laura. Tá? Olha só que linda. Ah, não sei porque a cor tá ficando estranho. Mas é bem fofinha. Ó. Ela não é grossona, tá? Ela é fininha, ó. Tá vendo? Fininha, mas... Ah, eu gosto dessas mantinhas. Eu acho que eu tenho... Eu tenho essa azul que eu comprei agora. Tenho a minha na cor rosa. Tenho... Aí tem uma marrom. E tem uma rosa com as coisas desenhadas. E também tem uma roxa com as coisas desenhadas também. Eu gosto bastante dessas mantinhas. Eu também gosto... Eu tenho uma azul que é aquela de carneirinho, sabe? Aí eu quero comprar mais uma... Quero comprar agora uma rosa de carneirinho. A que eu comprei de carneirinho foi no Mercado Livre. Ó. Mas ela é bem fofinha, gente. Bem gostosinha mesmo. E por último, mas não menos importante, que eu comprei pra minha cama, né? Que custou... 99,99. Que estava na promoção. Foi o meu... Minha coxa pra minha cama, tá? Pra queen. Tá? E ela vem... É... Uma coxa, né? E dois portas travesseiros, tá? E tava na oferta. Ela tava R$120,99. Tava por R$99,99. Mas aqui na notinha tá certinho, tá? E eu vou abrir aqui com vocês, gente. Eu precisava de... Eu preciso de mais, né? Mas eu precisava, assim, de um bom. De um bom, de um bom, né? Olha só. Eu tenho... Eu queria ter comprado travesseiros. Travesseiros. Porém... É... Não ia dar pra me trazer, porque eu já trouxe um monte de sacola vendendo ônibus. Mas eu queria comprar travesseiros pra mim. Mas uns... Queria pegar uns quatro travesseiros. Mas não ia conseguir trazer, porque o travesseiro é grande, né? Ó. Olha que lindo, gente. Eu super gostei. É bem grandão, ó. Super grande. Acho que meus travesseiros que estão ali vão ficar sambando aqui dentro, viu? É... A moça perguntou se a minha cama era queen, né? Que ela falou... Ah, seus travesseiros ficam um juntinho do outro ou, tipo, dá aquele espaço. Eu falei, dá aquele espaço. Ela falou, então sua cama é queen. Porque quando eu coloco meus travesseiros, eles não ficam, tipo, grudadinho, né? Dá pra ficar um espaço mais ou menos assim. Entre um e outro. Aí ela falou que era queen. Aí... Eu nem sei que... Se a minha é queen e não sei. Mas, enfim. Ela falou que eu... Por esse detalhe, ela falou que era. Aí eu comprei... Aí veio dois portas de travesseiro, né? Olha só a outra aqui. Gostei. Muito. Não sei se eu vou usar logo. Porque eu sou assim, gente. Quando eu compro esse negócio pra cama, é tipo, lavou. No outro dia, se eu tiver faxina, eu já quero usar. Eu sou assim. Porque... Não vê ninguém aqui em casa. Não tem nada aqui em casa. Então, quem quiser é nós, né? Nós temos que estrear. Ih, nossa, gente. É enorme, hein? Nossa. Grandão. Olha só. Aqui a coxa, ó. Ela tem um lado diferente. Ó. Diferente não, né? A corzinha aqui é diferente, ó. Tá vendo? Chega a ser um... Tipo um vermelhinho. Ó. A diferença, tá? Ó. Tá vendo? Mas, nossa, gente. É enorme. Eu não vou levantar, porque eu tô toda bagaçando. Eu vou levantar assim. Vocês não vão ver. Eu tô toda... Olha só. Deixa eu vir aqui. Olha só, gente. É enorme, 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 ó. Enorme, enorme, gente. Mas eu gostei. Como eu falei, eu tava precisando muito dessas coisas. Vou botar pra lavar. Eu acho que essa semana mesmo eu já vou usar. Porque eu sou assim. Compro e já tenho que usar, gente. E na loja das americanas, a minha compra deu... Deixa eu ver aqui. Deu 441,89, gente. Então, eu gastei bastante, viu, nesse dia. Acho que foi quase 600 reais. Quase 600 reais. Ah, gente. Foi meu aniversário, né? Então, fiz a festa. Gente, também... Eu ganhei um mega presente do meu marido. Porém, meu presente ainda não chegou. Vocês acreditam que eu tô aqui? Eu queria... Tô doida pra mostrar pra vocês. Mas assim que chegar, eu vou vir e mostrar pra vocês. A gente vai abrir a caixa junto, tá? Mas não chegou ainda. E eu tô muito triste por não ter chegado. Era pra ter chegado quarta-feira passada. Mas até agora, não. Deixa eu ver até que hora é. Que eles deram hoje o prazo até às 6. Mas eu acho que ainda não é às 6. Mas, enfim. Assim que chegar, eu venho correndo e mostro pra vocês, tá? E as comprinhas para o lar foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Se ainda não for inscrito. E ativa o sino de notificação de vídeo, tá? Deixem aí se vocês gostaram das minhas comprinhas, né? Se vocês tiverem algumas dicas também. Outras coisas pra me comprar. Cores, se vocês gostaram ou não. Enfim. Deixem aí nos comentários, tá? Eu, particularmente, gostei de tudo que eu comprei. Tava precisando mesmo, né? A gente sempre precisa de mais. Mas, no momento, o que deu pra comprar foi isso, tá? Ai, gente. Você entra numa loja que tem coisa de coisa de casa. Cama, beijo e banho. Meu. A vontade é você comprar tudo. Um de cada cor. Um de cada modelo. A vontade é. Eu sou assim, mas... Né? Falta o money. Mas, olha, quem é dona de casa e gosta dessas coisas, quando entra nesse tipo de loja, é difícil escolher um. Você fica indecisa em meio a tantos bonitos, mas é assim mesmo, né, gente? É isso, gente. Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.